Cara, eu sempre senti na minha vida, foi tão perfeito tudo que aconteceu no Santos, eu falei, eu não quero reabrir, não quero, não quero reabrir, a obra tá pintada, tá lindo, é um clube que eu amo, é um clube que eu sou eternamente grato, abriu as pós, morei lá debaixo da arquibancada, mas pô, não vou abrir, cara, não tem como ficar melhor. Essa consciência quase ninguém entendeu.